Olá Masterfans, bem-vindos ao MasterTouch, eu sou Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos MasterTouch e nessa vídeo aula nós vamos aprender a criar um telhado de uma forma diferente. Já aprendemos a criar o telhado utilizando o Displacement e agora eu vou dar uma dica de como criar um telhado de uma forma muito rápida com apenas um clique usando a ferramenta Stunt Roof. Essa ferramenta está disponível no site Vale Architect, você pode entrar aqui no Google. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo diretamente para essa versão. O Stunt Roof ele cria diversos tipos de telhados, você pode observar aqui nos exemplos, olha lá. Para baixar a versão antiga da ferramenta você pode clicar neste link que está aqui, onde você vai ser redirecionado para uma página, onde você pode baixar o Stunt Roof. Ele não vai permitir que você altere as informações do telhado. Ele vai criar apenas um padrão básico dele, mas também que é muito funcional. Uma coisa que é importante você verificar nessa página é a opção de Downloads, onde você pode baixar os materiais que você vai utilizar para poder criar o telhado da forma correta. A gente aqui vai trabalhar de uma forma diferente. Eu vou mostrar uma novidade para vocês que nós preparamos para poder criar o telhado e usar o material de forma diferente. Então vamos abrir o SketchUp para poder conhecer a ferramenta. Eu já tenho aqui uma cena preparada. Eu vou clicar no Frame Buffer para você visualizar a minha cena, como ela ficou. E você percebe que eu não tenho um telhado. Eu vou utilizar a opção Region Render para selecionar apenas essa área onde eu quero visualizar. E vamos voltar aqui na nossa cena no SketchUp. Eu vou clicar na cena telhado. Ok. Eu já tenho aqui um telhado pronto, porém eu não tenho as telhas. Para você poder criar um telhado similar a esse, basta você ter a forma do seu projeto. Eu vou criar de uma maneira bem simples para poder entender a ideia. Selecionando a face superior, você vai até a opção Extensões e escolher Stunt Roof. Nessa configuração eu posso escolher a opção Make Roof para poder criar o telhado. Nas configurações do telhado, você vai ter já presets prontos. Eu vou escolher um como exemplo. Vou clicar em OK e você vai perceber que ele cria automaticamente de acordo com o formato do seu projeto. Então funciona muito simples. Você cria de uma maneira muito rápida e através dos parâmetros de configuração você pode alterar a altura do telhado, a dimensão do beiral e outros parâmetros necessários de acordo com o seu projeto. No caso do meu projeto, eu quero criar apenas as telhas. Então vamos lá para poder configurar essa propriedade. Para utilizar a configuração do telhado do Stunt Roof, você primeiro precisa aplicar o material a sua cena. Eu vou selecionar a aqui no SketchUp a opção telhado. Eu já inseri esse material dentro da minha pasta do SketchUp. Vou criar um plano qualquer e simplesmente aplicar essa textura. Ok, com essa textura aplicada ao meu projeto, agora sim eu posso selecionar o objeto. É interessante que você selecione todas as faces e todas as linhas, pois ele cria automaticamente todos os elementos. Eu vou até o menu extensões, Stunt Roof e dessa vez eu vou selecionar a opção adicionar detalhes do telhado. Ao selecionar essa opção, ele já vai criar automaticamente as telhas. Mas é importante você selecionar na opção funções a configuração telhado com materiais. Vou clicar em OK e em seguida vamos clicar em OK e o telhado vai ser criado automaticamente. Vamos visualizar no projeto, olha só. Já as telhas todas prontas aqui. Esse efeito é muito prático e facilita muito a configuração do seu modelo. Ele vai deixar o modelo leve e com a visualização melhor do que simplesmente a face pintada. Então vamos voltar a cena e agora renderizar essa parte apenas para ver o modelo. Vamos lá. Ok, após o render terminar, esse aqui é o resultado da nossa cena. O telhado ele é criado de uma forma muito prática e já resolve para a grande maioria dos casos, principalmente quando você tem uma visualização mais rápida. Mas para que a gente consiga dar mais realismo, nós desenvolvemos uma opção no shader design para configurar diversas cores do telhado usando a ferramenta Stunt Roof e os materiais shader design. Eu vou mostrar a vocês essa novidade. Essa é uma novidade que vai ser adicionada para a próxima versão da ferramenta. Então vou mostrar aqui, olha, na nossa cena. Eu vou deletar esse telhado para poder recomeçar aqui a configuração e vamos criar um novo material. Eu vou simplesmente selecionar a opção shader design, selecionar a pasta de materiais Stunt Roof e aqui eu tenho diversas cores do material já configurado para poder trabalhar de uma forma muito rápida. Então vou selecionar aqui o telhado com a cor verde, vou voltar a selecionar a face do objeto, clicar na opção extensões Stunt Roof, adicionar detalhes do telhado e em seguida escolher a opção com materiais OK e em seguida selecionar o material Roof Dark Green, clicar em OK e pronto. Já temos o telhado configurado. Eu vou aproximar da visualização para poder renderizar e ver os detalhes desse material. Vamos lá. OK, após o render terminar, esse aqui é o resultado. Nós vamos conseguir criar telhados variados utilizando o Stunt Roof e com o shader design você tem mais opções para poder configurar as cores, tornando a ferramenta ainda mais prática. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal para você receber sempre os nossos vídeos em primeira mão. Também habilite as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e valeu!